Hey, censuradas! Eu bem sei como vocês amam o história do sapatão picante e estão sempre buscando cenas quentes para assistir, né? Por isso hoje eu decidi trazer uma lista de filmes que tem momentos bem intensos entre mulheres. E um deles é brasileiro. E aí, o que vocês acham? Bom, mas antes de revelar quais são eles, eu vou pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo para eu saber o quanto vocês gostaram. Se tiver bastante like, quem sabe eu não trago a parte 2 para vocês. Hoje eu vou começar por um filme mega sexy que tem o nome de Wild Sins. E o seu título em português é Garotas Selvagens. Ele é um suspense policial que se passa na Flórida. Na trama, um professor é acusado de estupro por duas alunas. Por conta disso, um detetive inicia uma investigação minuciosa e acaba descobrindo uma conspiração de mentiras e traições em uma história que é difícil enxergar a verdade e quase ninguém é confiável. Música Música Agora vamos para um filme canadense que eu adoro, chamado Blow Her Mouth. O romance erótico dramático de 2016 conta a história de uma fé inesperada de fim de semana entre uma carpinteira e uma editora de moda. Que rapidamente se transforma em uma realidade de parar o coração para essas duas mulheres que terão suas vidas totalmente transformadas depois dessa conexão. O bom desse filme é que o casal sapatão é protagonista, então a gente não precisa ficar esperando horas para ver só alguns minutinhos sobre elas. Afinal, a trama do filme é LGBT. Música Música Chegou a hora do famoso azul é a cor mais quente. Eu acho difícil acreditar que alguma menina do babado ainda não conheça esse filme, mas nunca se sabe, né? Então eu resolvi colocar ele na lista assim mesmo. Este romance dramático francês, de mais de 3 horas de duração, foi o maior sucesso cinematográfico de 2013. A narrativa acompanha Adele, uma adolescente que está enfrentando os desafios da chegada da maturidade. As coisas ficam ainda mais complicadas quando ela conhece a Emma, uma jovem de cabelos azuis que logo desperta seu interesse. Assim, Adele começa a questionar e descobrir a sua sexualidade, enquanto vive uma relação intensa com a sua mais nova crush, em uma viagem de prazer e descobertas. Música Música O próximo filme também tem vários fãs aqui no canal e se chama Helena Undone. Neste romance dramático, o destino reúne duas mulheres completamente diferentes e as coloca em uma rota de colisão que destruirá todas as suas noções pré-concebidas sobre amor, vida e o poder da alma. Casada com um pastor super dedicado aos seus fiéis, Helena conhece uma escritora lésbica. A amizade entre elas vira um torre do romance e com ele vem o caos. E aí, vocês acreditam em Alma Gêmea? Música Música Temos um chave de ouro, temos um filme brasileiro do Oswaldo Montenegro, que para ficar melhor ainda, está disponível gratuitamente aqui no YouTube, assim como várias outras produções do artista. O drama em questão se chama Solidões. Ele apresenta as histórias cruzadas de cinco desconhecidos vivendo de forma solitária. Entre eles está uma mulher que, desde que perdeu sua memória, recusa o contato com qualquer ser humano, o demônio errante com saudade de Deus, uma mulher no bar cujo namorado nunca chega, um cantor sertanejo que não consegue sucesso na cidade grande, e um palhaço idoso ainda em atividade. Música 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 Tenha em mente que muitas cenas lésbicas explícitas são gravadas exclusivamente para o filme vender mais. Principalmente quando se trata de algum produto que não é LGBT em si, entendeu? Quando o personagem LGBT não é o foco da história. Então assistam com essa consciência, ok? Bom, censuradas, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você também conhece algum filme com cenas lésbicas e sou bem hot, comenta aqui embaixo que vai que eu trago aí para um próximo vídeo. E claro, se inscreva no canal e ativem as notificações do sininho para receber os três dias semanais que eu trago aqui sem falta toda segunda, quarta e sexta às 21h. Por hoje é só. Não esqueçam de me seguir no Instagram que está aqui na tela para acompanhar tudo que eu posto por lá. Tem bastante coisa legal ultimamente. Estou fazendo uns templates bem divertidos. É só vocês olharem lá nos destaques. E aí vocês podem ver lá tudo em tempo real, né? Um beijo e até logo. Um beijo e até logo. Legenda por Sônia Ruberti